Doutor Cacá, declarações do presidente estadual do DEM, Efraim Filho, dão contas de que há possibilidade deles manter uma questão política local, fazendo convite, inclusive, a pré-candidatos, a prefeito pelas oposições. Vocês são da oposição, como é que vocês veem, viram e observaram essa atitude do deputado? Boa, Pereira, eu gostaria inicialmente de agradecer ao repórter PB por mais uma vez me dar esse espaço, dar esse espaço à oposição souzense, parabenizar vocês pelo sucesso e a credibilidade que tem em todo o Estado, em toda a cidade de Sousa. Pereira, realmente eu vi muita tristeza, um deputado federal que obteve aqui na cidade de Sousa 151 votos, que a gente sabe como esses votos saíram, um casal, enfim, e que não vem o caso aqui agora, querer interferir na oposição do município de Sousa. Um homem do gabarito de doutor Zé Célio não precisa de receber indicação de quem quer que seja para ser candidato a prefeito de Sousa. Tudo bem, o convite para se filiar ao DEM, ele tem, logicamente, o direito de fazer. Agora, intervir na oposição souzense, dizer quem deve ser ou não o candidato a prefeito de Sousa. Não, Sousa tem. Nós temos aqui na oposição o ex-prefeito, André Gadeira, nós temos Marcondes Gadeira, o ex-senador da República, Leonardo Gadeira, o ex-deputado federal, nós temos quatro vereadores de mandato, inúmeros suplentes de vereadores, nós temos aqui na oposição médicos como o doutor Guilherme Carvalho, o próprio doutor Zé Célio, nome de outras pessoas que postulam disputar a prefeitura do município de Sousa. E aí vem um deputado federal que eu acho que nem lá em João Pessoa ele tinha esse direito, ele tem esse direito de intervir na associação municipal. Uma vez que Filipe Leitão é filiado ao DEM, quem tem esse direito lá é Filipe Leitão, se formos falar de votos. Porque, proporcionalmente falando, Filipe tirou quatro vezes os votos que ele tirou lá. Porque Filipe disputou para deputado estadual, obteve 12.500 votos. O deputado estadual, você sabe que é o dobro de candidatos a deputado federal. E ele teve 6 mil e alguma coisa para federal. Então ele vai interferir lá, lá em Santa Luzia, onde ele vem perdendo as eleições sucessivamente. Pode até rever agora aquela prefeitura, mas através de prestígio pessoal e próprio de Ademir Moraes, e não dele, muito menos do pai. Então que ele fique para lá, a política de Souza não precisa de forasteiro. Nós aqui estamos, a oposição de Souza, na hora certa, no momento certo, nós iremos ter o nosso candidato e iremos para a rua com o candidato que nós devemos apoiar. Mas aqui, mais uma vez, a gente rechaça qualquer tipo de insinuação de forasteiro, de gente que nem Souza conhece. Efraim, filho, já manteve algum momento contato com membros da oposição de Souza? Nenhum contato, desconheço qualquer um contato. O contato, se ele teve algum convite que ele formulou a doutor Zé Célio, é natural. Todo dirigente de partido tem, por obrigação, de expandir os partidos políticos. Agora, interferir na sucessão municipal, aí não, Pereira. Aí, de forma alguma, a oposição de Souza não aceita, não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho